é isso aí galerinha do youtube nós estamos aqui na praia de tamandaré né fazendo aquele turismo depois de um show bacana de ontem ué aí tamo aqui agora galera curtindo tá aqui meus parceiros lá de caruaru hoje hoje nós estamos assim ó hoje nós somos sacoleiro como é farofiro terminou tudo cedo gravei o vídeo aqui do pôr do sol mas sumiu o vídeo a lancha aí do velho da lancha a praia tá boa pro banho e ó inventaram uma parada agora que todo tipo de praia que o pessoal faz construção dentro do mar no dia que Deus se revoltar ele estira essa e aí e aí e aí e aí e aí e aí